Fala aí meus amores, tudo certo? O cenário tá um pouquinho diferente, né? Quem aí tá acompanhando a reforma do nosso novo cenário da Cozinha do Bom Gosto, me segue lá no Instagram e clica nos destaques, no Destaque Doce Lar, que aí você vai estar acompanhando tudo. Mas prometo que logo menos nossa cozinha vai estar prontinha, bem colorida. Mas por enquanto, bora gravar nesse cenário, porque o que importa é a comida tá boa. E hoje a gente vai fazer uma coxinha de pão de forma na Air Fryer. Aliás, na Air Fryer não, né? Na Kitchen Revolution. Gente, vocês vão se apaixonar por esse produto tanto quanto eu. Essa receita é a convite da Polishop, me convidou pra testar essa maravilha. E além de muitas funções, a Kitchen Revolution traz aí todos os benefícios da pressão, de uma panela de pressão elétrica super segura. E também frita sem óleo, através da função Air Fryer. Então, sabe aquele problema que a gente tem quando a gente faz salgadinhos ou churros? Que a gente tem medo que o óleo espirre, que dê algum problema? Com essa panela não tem esse perigo não, porque ela conta com 12 dispositivos de segurança, meus amores. Já te conto um pouquinho mais sobre ela, então bora começar. Antes de começar, vale lembrar que rende em média 18 coxinhas, tá bom? Vamos começar preparando o frango. Pra isso eu tenho aqui 250 gramas de peito de frango sem pele e sem osso. Depois que você colocou o frango, a gente vai colocar água até cobrir esse frango, tá bom? Vamos vir então com a tampa de pressão. A Kitchen Revolution tem duas tampas, pessoal. Uma que é pra panela de pressão, que é essa que eu vou utilizar agora. E mais tarde vocês vão ver a tampa pra função Air Fryer, tá bom? Eu vou selecionar a função Carne daqui a pouquinho, mas vale lembrar que ela tem muitas outras funções, como por exemplo, assar, grelhar. Tem ainda a função Suvide, que é um super diferencial desse produto. É um cozimento lento e a vaca utilizado por chefes renomados. Ou seja, é pra todo mundo aí ser um chefe em casa sem dificuldade, né? Bom, gente, ela faz até mesmo iogurte, mas dessa vez eu vou selecionar a função Carne e vou deixar ela pegar a pressão. Vale lembrar que na tampa você tem aí, além da válvula tradicional que gira, também o dispositivo vermelho de segurança e um botão que você vai pressionar depois que terminar o cozimento pra que toda a pressão saia. Ela tem que sair até o dispositivo vermelho descer, gente. A hora que ele desceu é porque toda a pressão saiu. Vou então retirar o meu frango e com a ajuda de alguns garfinhos vou desfiar muito bem. Bom, gente, frango desfiado, a gente vai utilizar então a nossa Kitchen Revolution sem tampa. Vamos utilizar como se fosse uma panela normal mesmo. Então eu vou selecionar de novo a função Carne, mas você pode mexer na temperatura e no tempo personalizado se você quiser. E vou colocar dentro um fio de azeite. Vou colocar ainda meia cebola picada, deixar fritar muito bem. Depois que fritou, venho com um alho. Frito mais uma vez. Daí a gente vai colocar o nosso frango desfiado. Daí então vamos vir com meia xícara de chá de extrato de tomate. Mistura bem. Depois a gente vem com sal e pimenta do reino a gosto. E também salsinha picada a gosto. Mistura bem. E assim que ficar do jeitinho que você gosta, você vai então retirar e deixar esfriar por completo. Enquanto o nosso frango esfria, vamos preparar a massa de pão de forma da nossa coxinha que leva super poucos ingredientes. Eu tenho aqui pessoal um pacote de pão de forma, pode ser integral se você quiser. E vou retirar a casca. Depois que você retirou a casca, você vai então mergulhar as fatias em uma xícara de chá de leite. Assim que você fez esse processo, espreme muito bem, deixando essa fatia bem achatada. Agora então a gente coloca uma pequena porção do recheio frio dentro. E se você quiser, pode colocar ainda requeijão cremoso. E vamos bolear e fazer uma pontinha no formato mesmo da coxinha. Feito isso, pegamos um ovo batido. Vamos passar aí o nosso salgadinho. E passamos então em uma xícara de chá de farinha de rosca. Agora então a gente ajeita dentro do compartimento de air fryer. E vamos pincelar azeite no topo dos salgadinhos. Agora então nós colocamos o compartimento dentro da nossa Kitchen Revolution. E pegamos a tampa de air fryer. É só encaixar muito facilmente e apertar a função air fryer. Se você quiser colocar o tempo personalizado na sua panela, é 180 graus por 15 minutos. Pode dar uma pré-aquecida por alguns minutinhos antes de colocar os salgadinhos, tá bom? E assim que eles saírem da sua Kitchen Revolution, olha só que lindos que eles vão ficar. Super crocantes por fora, suculentos e macios por dentro. Eu já tô aqui com água na boca. Se você também tá já clicando gostei desse vídeo, comenta pra mim que outras receitas de air fryer vocês querem ver aqui no nosso canal. Não é inscrito no nosso canal, é só clicar no inscrever-se e ativar esse sininho pra não perder nenhuma notificação. Super obrigada pela sua companhia e super obrigada Polishop por estar aqui com a gente. Até uma próxima, meus amores. Tchau! Tchau!